Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos de volta aos estudos do Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral do Pará e hoje eu separei para vocês três artigos do Regimento Interno, 56 ao 58. O tema do nosso vídeo de hoje é disciplina do registro e classificação dos processos no âmbito da corrigidoria ainda. Nós não fugimos ainda da corrigidoria. Lembrando também que nós temos um curso no site www.eleitoralcombruno.com.br de 100 questões comentadas inéditas para o Regimento. Está bem legal para você ir lendo o Regimento e resolvendo questões e gravar os conceitos. Vamos falar um pouquinho sobre registro? Olha só, os processos, os expedientes, os requerimentos, os papéis ou documentos submetidos à consideração da corrigidoria serão registrados no protocolo geral do tribunal e autuados e processados pela corrigidoria. Veja que nós estamos falando de processos, de expedientes, de requerimentos, de papéis e documentos que tenham uma relação direta com a corrigidoria, que serão submetidos a consideração da corrigidoria. Então, eles vão ser protocolados, registrados no protocolo geral do tribunal, autuados e processados pela corrigidoria. Esses feitos, eles vão ser divididos em classes. Quais são as classes possíveis para os feitos que chegam para a corrigidoria? sindicância, correição, nós já falamos sobre isso, pode ser geral ou especial, correição parcial, representação, justificação, falamos nos vídeos anteriores, inspeções, expedições administrativos, inquéritos administrativos, investigação judicial eleitoral. Então, aqui nós temos as classes possíveis para esses feitos, ok? Precisa gravar? Não tem necessidade, não vi questão de prova cobrando isso ainda. Aqui é mais para conhecimento, tá bom? O que mais? Consideram-se expedientes administrativos os procedimentos, veja que expedientes estão, nós vimos, né? Consideram-se expedientes administrativos os procedimentos protocolizados no tribunal e autuados na corrigidoria que, coloquei em negrito para vocês, proponham ou veiculem providências de ordem administrativa cuja concretização dependa de manifestação ou providência da corrigidoria, tá bom? Então, eu estou falando de expedientes administrativos, que são situações em que caibam providências de ordem administrativa e vai depender de manifestação, ou providência da própria corrigidoria. Os casos omissos, eles vão ser resolvidos pelo tribunal, tá? Aqueles casos em que não forem ali providenciados pela corrigidoria, quem resolve? O próprio Tribunal Regional Eleitoral do Pará. Esses, então, são os artigos 56 ao 58. Se ficou dúvida em algum conceito, você pode mandar por e-mail para cursosbrunoliveira arroba gmail.com, tá certo? Bons estudos para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!